E aí galera, tamo aqui no recreio, é recreio né? Na prainha, tá o Lael aqui. Eu sou praticamente atleta. Só fica me aloprando e fica fugindo dos treinos. Fala o mesmo que eu sou desses. Eu fujo. Você. Eu sou atleta. E o atleta. Eu praticamente tenho um atleta. Aí tu vai gravar, agora vai. A gente encostou aqui na prainha, mó viso da hora que vocês vão ver aí. Vamos lá, Lael. Eu não sei se estou mirando pra você. Tá não. Vai pra cá um pouquinho, vai pra cá. Aê, caralho. O Kainan está ali. Dá um salve aí pro vídeo. Aê, caralho. Caralho, os caras são. Parei agora a parte de produtor, entrevistador, voltei a ser blogger. É isso. Ele tá falando por mim. Tá me imitando. Partiu. Cara, que dia cansativo. São o quê? Seis da tarde agora? A gente gravou. A gente gravou desde a hora que chegou aqui. Gravamos com o Kainan. Eu tenho quase certeza que não era aqui. É, 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 é. Não, mano. Não era. A gente pensou no andar errado. E acho que eu vou terminar também meu vlog, porque eu tô cansado. A gente tá indo agora pra residência que vai nos abrigar. E que é lá com o Fábio, com o Checha. Os meus brothers que... Sim, senhora. Pode fechar a porta. E eles... A gente vai dormir uma noite lá. Eu vou... Não é lua de mel não, que não é bagunça, hein. Está subindo, Corsa. É lógico, né? Porque... Então, galera, a gente achou agora o carro que a gente não estava achando. Eu não sei se vou encerrar o vlog por aqui. Eu tava certo. Tava nada. Faixa preta não se engana. Quem falou que era menos um, fala aí. É, foi o Cainan. Mas eram atletas... Atleta de verdade, né? Semi-atleta. É vice-atleta. O título do vídeo vai ser... Ele falou que o Cainan estava errado. Pronto. Eu tava querendo um título pro meu vlog. Vou falar assim, o Cainan não sabe de nada. Vou botar assim no vlog. Ai, caralho. Um grave erro de Cainan. Eita, boa. Vou falar assim, ó. Você nunca achou que o Cainan fosse errar. Nós gravamos o erro deleita. Nossa. A gente tá fazendo escola, hein. A gente tá fazendo escola. Estamos aprendendo, hein. Estamos aprendendo. Os clickbait massa. E é isso. Agora a gente vai lá pra casa do Fábio. Que vai nos abrigar durante esta noite. Que eu conheci da última vez que eu vim pro Rio. Conheço o irmão dele, na real, o Buchecha. E a gente vai pra lá agora que a gente vai dormir lá de segunda pra ter. E amanhã tem mais gravação. A gente tá cansado. Que mano, a gente chegou no Rio e já veio direto gravar. Tá ligado? Como vocês puderam ver aí. Eu não sei como ficou a linha do tempo do vlog. Porque, velho. Foi muita correria, muita gravação. Tem coisa no canal do Lael. Vai ter vídeo de talco com o Cainan. Teve vlog. Teve um monte de coisa. E aqui também teve. Então espero que vocês gostem aí. E se esse vídeo acabou, acabou. Se não acabou, continue vendo. Porque pode estar muito bom. Então já se inscreve no canal. Clica no gostei. E é nóis. Tamo junto. E aí, galera. Tamo junto. Bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez estou aqui no vlog de volta. Estou em Botafogo aqui. Com o Fábio. Que está brigando nós. Meu brother que eu conheci a primeira vez. Tá me aloprando, né? Tá me aloprando aqui. Lógico. Tem que copiar as boas ideias. Fiquei a primeira vez aqui na casa dele. É a primeira vez que eu vim no Rio, né? É a primeira vez em Botafogo, né? Porque lá no centro já foi. A gente viu lá. Fiquei lá no centro. É a primeira vez que eu vim. E ficamos aqui. Vamos gravar agora. E hoje mais tarde. E hoje mais tarde. A gente vai fazer um treinão. Você vai estar lá, não vai? Vai estar lá. Ele vai encostar o balão. Vocês vão entrar no Salsiro hoje. Vai ser bom o treino. O irmão dele vai estar lá também. O meu irmão vai estar lá. Vai ter o Bruninho também vai estar lá. Vai ter uma galerinha boa lá. Hoje é dia de maldade. E agora ele ficou me chamando de semi-atleta. A gente vai treinar hoje. O bagulho vai ficar louco pro lado dele. Vai ser bom, né? Vai fechar a porta. Vamos ver como é que o semi-atleta vai vir hoje. Hoje é taparia. Aí manhou. Aí ficou embaçado. É o antigo Museu da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma barriga aqui? É. Aqui atrás é o Palácio Guanabara. Peraí, peraí, peraí. Porra, é sério? É, 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 é. É o Museu da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É, 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 é. É, é, é um muro. É, 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 é. É, 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 é o Palácio Guanabara. Como se fosse uma cabinezinha Antigamente ficava o exército Que era uma área militar Aqui embaixo é o Santa Úrsula Descendo um pouco tem o centro de treinamento do BOPE E tem o Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro também Só esqueci qual é o ABP Meu amigo, a gente está muito chique Eu nunca fazia ideia que a gente estava muito legal Eu estava só admirado com o Pão de Açúcar Agora tem museu, tem isso, tem não sei o que Muito legal, né Cê Matheus? Muito bom, muito bom Cês tiveram uma explicação bem melhor do que eu ia falar Que eu só ia virar pra vocês e falar que ali é o Pão de Açúcar Vou colocar umas imagens daora aí pra vocês Enquanto vocês escutam tudo isso Lembra? Teve Tupi, onde foi gravado Já o Chacrinha, foi gravado isso aqui mesmo, onde coisa ali Rapaziada, estou aqui no som do celular Pra mostrar que, meu, a gente está aqui, ó Esse aqui é o Cristo Aqui é a visão aqui perto da casa de onde a gente está, velho A gente está num lugar top aqui do Rio E é mais ou menos isso daí Meu cabelo está uma bosta Mas se o ódio não estiver muito bom é porque é o ódio do celular Mas, meu, ali atrás está o Pão de Açúcar Que eu acabei de mostrar pra vocês Aqui está o Cristo Redentor Que eu acabei de mostrar pra vocês também Então, mano, estamos num lugar muito top aí Com pessoas top, com o Fábio, com o Buchecha Então é isso daí Ainda vai rolar treinão hoje Então acompanha esse vlog que está sinistro Já é? Tamo junto Hoje o menino Lael está de boa Não colocou nenhuma música antiga Não colocou Hoje ele está acordado Quando ele está quase dormindo Ele bota umas músicas animadas Pra ficar bem loucão E porque eu sou velho, né? Então o velho escuta música de velho Justo É máster, meu amigo Você está pensando que Eu vou ficar escutando esses fãs Que você escuta aí Por amor também, né? Me respeita Estou me sentindo até mal Que hoje eu vou ter que bater num velhinho Deve ser algum outro, né? Eu quero só ver depois Ai, caramba, vou falar enquanto eu posso, né? Igual jogo de futebol, velho Você fica zoando antes de começar o jogo Porque depois... Aqui o Trash Talk rola É justo Posso falar do seu esquema aí No seu vídeo? Que esquema? Você vai aí pra não sei aonde depois? Ah, fala Não vai dizer que eu vou atrapalhar, hein? Que filho da puta Depois vai chegar lá Pô, lá me deixou zoado e tal Vou botar culpa em mim Na sua baixa performance depois Que coisa... Tchau, tchau. 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 Tchau.